Muito bem, nesta quarta-feira, as primeiras movimentações aqui na Feira do Peixe acontecendo, já aconteceu a abertura oficial e alguns expositores já estão presentes aqui nesta localidade que foi destinada para a realização da Feira do Peixe. Qual o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, você é expositor, o que você está comercializando aí, o que você está expondo nesta Feira do Peixe? Hoje eu estou trabalhando com o peixe fresco e o bacalhau, a gente está tendo a tilápia, o tambaqui, e a traíra. De onde vêm esses peixes? Vem da região de Valão. A qual o valor? O peixe fresco está na faixa de R$16 a R$18, já é um peixe limpo. Isso o quilo? O quilo. O peixe hoje já é limpo, né? A dona de casa não precisa ter trabalho para poder limpar o peixe, já vai levar o peixe limpo para casa. Fritar ou conzear e temperar. Quantos expositores em média estão aqui, sabe? Total na feira deve estar na faixa de uns 60 expositores, entre peixe, canjica, ovos de páscoa e verdura. É a primeira vez que você expõe? Não. Todos os anos você está aqui? 26 anos de feira. Tá, e qual o diferencial da feira desse ano? O que você está percebendo? E está certo que ela está apenas no início? É para ser o início da feira, mas está a feira até movimentada em vista dos outros anos. Primeiras horas já tem um movimento muito bom, né? Sim, sim. Sim, mas ao longo do dia ela tem a tendência de encher mais. Doutora Geísa, o que a senhora está expondo aí? É tilápia. Tilápia, qual o valor? 18 reais. Isso o quilo. Hã? 18 reais o quilo? O quilo. Vem de onde esses peixes? Qual a fazenda? Fazenda Novo Tempo. Fazenda Novo Tempo, aqui mesmo em Taflotone? É, entra aqui em Tambacuri, aqui para cá, depois de... Bem próximo daqui, né? Bem próximo daqui, perto da ladinha ali. É o primeiro ano que o senhor é expositor? Sim, é do meu irmão, primeiro ano. Primeiro ano, né? Do Rio, deu o Portugal e o Hilton, Portugal. Nessas primeiras horas de feira, o movimento está bom? Está bom, ótimo, ótimo. O senhor espera comercializar muito nessa feira desse ano? Muito, Deus quiser. Está acontecendo o anexo à feira de peixe também, como todos os anos, acontece a feira dos ovos de Páscoa. Está aqui alguns expositores já, nessas primeiras horas de feira, começando já a expor os seus produtos. Todos os anos vocês vêm para cá para expor também na feira? Todos os anos nós estamos aqui, né? Para divulgar os ovos de Páscoa nosso aí, o preço sim está bom. São caseiros? São caseiros. É R$ 25,00 cada por ovo ou a cesta? A cestinha está saindo, R$ 25,00. O pessoal vim aí conferir aí, a barraca da Azinha. Estamos aqui para servir o pessoal. Nessas primeiras horas de feira, já dá para fazer uma avaliação positiva, ou pelo menos a expectativa de comercialização esse ano? Vamos na expectativa. Geralmente vocês vendem bem? Vende bem. E esse ano espera também superar então? Superar. Superar o ano passado. Superar o ano passado.